Bom dia galera, eu sou o Nish, sou o estado da Queda Livre e a Fernanda Malucona vai despegar a uns 4km de altura. Ela é bom galerão, vamos nessa. Vim com a galera do trampo, todo mundo realizar um sonho radical, menos o maridão que só veio me acompanhar. Vai se arrepender, vai acampar fazer uma trilha? Hora do princesco! E aí? E aí? Na alta, hein cara? Demorou, vamos subir mais. Demorou, vamos nessa. Tem essa galera? Tomigão de sol? É sábado! É sábado! É sábado! É sábado. É sábado! É sábado! Ó, legal! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai mandar um abraço pra quem, Fernanda? Pro meu maridão maravilhoso, pros meus pais. Eu tô viva, mãe e pai. Eu também. Maravilhoso. E pra minha irmã também. Vai sorrir ou vai chorar? Eu vou sorrir ou vou chorar. Gente, a melhor coisa do mundo, Ninja. Valeu. E aí, Calvão, gostou? Sem falar. Meu maridão vai ter que vir. Tô esperando, hein? Fernanda, parabéns. Isso aqui é a Fernanda, malucona. Vamos ver aqui naquele despegar quatro pontos de altura com o Titio Ninja. Valeu, galera. Queda livre. Valeu. Valeu. Fernanda, fala pro Il aí que ele perdeu. Il, Il. Perdeu, perdeu. Valeu, Calvão. Valeu, te esperando, hein? Valeu. Valeu. Valeu.